O que que tem do Alan que cês falaram, mano? Tem alguma coisa pra reagir do Alan? A Big Box dele, o Corte Brasil. Ah, ele comprou a Big Box? Ele comprou, ele comprou, ele comprou. Tá, estamos em processo. Vou botar a música. Calma aí, só um minuto. Deixa eu ver se é o que ele tava negociando, que ele mostrou pra mim. Deixa eu ver se é o que ele tava negociando, que ele mostrou pra mim. Porque aqui dentro, chat, tem coisas. A minha infância. Está, está vindo aos poucos, Zeldinha. Ah, moleque! Cara, aqui dentro. Está vindo a minha infância, tá? Meus Zeldinhas estão aqui, estão... Tem que botar na caixinha de acertar. Tem que falar pra ele pra botar na caixinha de acertar, Lato. Estão chegando mais, calma, ó, completinho. Essa não é a Big Box. Estamos na busca ainda. Fita aqui, manualzinho, tudo completo. Olha esse aqui, mano. A caixinha de acertato, chat. Fala com ele. Majorinha com plástico, mano. Que isso, cara? Essa daí é da pequenininha, pô. É Big Box, não. É a moral, completinho também. Olha esse daqui. Esse daqui foi presente do Dino. Na verdade, um outro também foi presente do Dino. Eu não sei qual que foi. Olha esse daqui, chat. Esse é o japonês. Ó, completinho também. Ó. Se abrir, já perdeu 30% de valor. Que valor, irmão? Você acha que eu vou vender isso daqui pra alguém? Valor é pra mim só. Ah, valor. Eu lá vou vender, cara. Tá aberto já, né, mano? Só tá fechado. Aqui, ó. Ó a fita aqui. Completinho também. É japonês. Big Box. Ó, Big Box. Ó, tá na caixinha de acetato. Porra, tá dando mole, não tá não, Jade? Tem que brilhar que nem a minha. Saquinho porra nenhuma. Fala pra ele, ó. 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 É assim que se guarda um Big Box. De valor. A caixinha, ó. Ó. A caixinha de acetato. Ó. É assim que se guarda um Zelda Big Box. Ó. Tá vendo? Fecha zero. Ó. Ó. Não é no sacão da feira. Tá guardando o sacão da feira, o Alan. Alan está guardando um Zelda no sacão da feira. Ó. 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 Ó em português. Burzuca. Ó. 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 Hum. Não vou abrir também. Já abri ontem, né? Mas eu não vou mostrar ainda porque eu quero que chegue tudo. Daí eu mostro. Carro popular. E tem um presente esse daqui, Charles. Esse daqui foi um presente que ele mandou pro Dino. Olha isso daqui. É fita de locador ainda, hein? Vocês nem sabem o que é isso. Olha essa daqui, mano. Pena que assim, ó. As aparências... Ó isso daqui. Ó. Holográfica. Holográfica show. Fita holográfica, mano. Ó. A questão é que atrás alguém arrancou. Alguém arrancou. Isso aí é molinho que eu acertar. Isso aí é molinho que eu acertar. Porque essa daqui foi presente, mano. Essa daqui foi presente. Isso aí é molinho que eu acertar. Chega a dar um calorzinho, pega de outra fita, cola e pronto. Tá. Isso aqui foi presente. Porra, que maldade. Mano, a fita tá zero. Tirando que arrancaram a parte de trás da fita, mano. Na moral. Mas foi presente. Eu tenho até cartinha aqui, mano. Foi presente do mano Gustavo, mano. Aqui, ó. Sotinho, cadê meu presente? ...indo pra mandar pra mim. Peguei só ontem. Obrigado, mano Gustavo. Mais conhecido como Gustaze. Tá, vai ser guardado. Vou mandar... Vou mandar as caixinhas de acetato pra ele. Vou mandar as caixinhas de acetato pra ele. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL